O Brasil é um país laico. Você sabe o que isso significa? Entenda a partir de agora como uma nação sem uma religião oficial protege a partir das leis, o cidadão e a doutrina religiosa que ele escolhe seguir. O Espiritismo é um país laico. É que proporcionalmente o Espiritismo é a religião que tem mais adeptos com nível superior completo. Talvez isso possa ser explicado pelo aspecto filosófico da doutrina. A doutrina espírita é uma religião cristã. Ela tem três aspectos fundamentais, que é de ciência, filosofia e religião. Ao mesmo tempo que é uma ciência, é uma filosofia e é uma religião. É um aspecto, sobretudo aqui no Brasil, religioso, muito forte, porque é exatamente esse contexto do entendimento de Deus. Deus como Pai, Deus como amor. A mensagem que Jesus nos trouxe no seu Evangelho é revivida pelo Espiritismo na sua pureza primitiva, com seus conceitos, com seus ensinos morais. É por isso que a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. No mundo existem três modelos predominantes de convivência com as religiões, que são seguidos pelos países. O Estado confessional é aquele que tem uma religião. Um exemplo é a Inglaterra, onde a religião oficial é a anglicana. Para exercer um cargo público lá, tem que professar a religião oficial. Achou estranho? O Brasil já foi um Estado confessional antes da república. Nós tínhamos a religião católica e apostólica romana como religião oficial. De novo, quem pagava o padre era o governo, quem nomeava bispo era o governo. Concurso público para fazer tinha que ser católico. Para ser eleito para cargo público tinha que ser católico. A república, então, o Estado confessional Brasil, que permitia também que os outros tivessem a sua fé. Mas tinha um oficial. Quando vem a república, agora o Brasil se tornou um Estado laico. Quando o país é laico, ele não tem uma religião oficial. Há uma separação entre religiões e Estado. Na opinião do vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, Geraldo Campetti, as religiões têm muito em comum. Mas naqueles aspectos que elas diferem, devem ter asseguradas pelo país as condições de exercício e prática da fé. O que não pode haver é um desentendimento para se brigar em torno de um princípio ou de um entendimento de uma forma que um vê de uma maneira, outro vê de outra forma. Quer dizer, para que isso? Se não são pontos fundamentais, tem que se permitir o que é assegurado, inclusive, na nossa Carta Magna, na nossa Constituição, o princípio direito à liberdade religiosa, de manifestação religiosa. Isso tem que ser assegurado. Na teoria, o Estado tem que resguardar, assegurar e proteger o cidadão no direito de exercer a própria fé. Está acontecendo um culto. Acontece algum delito. Alguém está sendo, vai a maior judicial, porque se sabe que no culto tem alguém que cometeu um crime. O oficial de justiça é obrigado a aguardar terminar o culto, está no corte de processo civil. Ele não pode estar entrando. Ah, mas o juiz mandou. Não, não, não. O Estado vai respeitar aquela religião. E como não tem religião oficial, tanto faz ser culto católico, tanto faz ser um terreiro de manda. Para tomar ciência do processo, todo réu precisa ser citado. Isso pode ocorrer em qualquer lugar com a comunicação do oficial de justiça. É o que diz o Código de Processo Civil, exceto durante o ato religioso. Mas, mesmo assim, há uma exceção no caso em que o prazo de citação estiver para acabar. Se, por exemplo, essa pessoa está, o prazo de citar, ela está passando. E aí, ela, estrategicamente, sabe que meia-noite o prazo passa. E a igreja, então, estica o culto. Aí sim, o oficial de justiça vai, antes de extinguir o prazo, ou seja, por exemplo, 1159, adentrar ao culto, pedir licença adentrar e citá-la para que não seja perdido o direito que o Estado tem de fazer valer a sua força, de citá-la judicialmente. No Brasil, há no Código Penal uma lei específica sobre a perseguição àqueles que professam uma fé. Zombar, debochar do cidadão pela crença dele ou impedir cerimônia e culto religioso, bem como desprezar, desdenhar publicamente um ato ou objeto considerado religioso, é crime com pena de detenção de um mês a um ano. Pena essa que pode ser aumentada em um terço se houver violência. O direito que eu tenho de exercer a minha fé não me dá, Alexandre, o direito de atacar a fé do outro. Além do Estado confessional e o Estado laico, há ainda um terceiro modelo, que é o Estado ateu, aquele que proíbe o cidadão de crer. O exemplo é a Coreia do Norte, onde a prática é a do ateísmo e não há permissão de outras religiões. Quem crê em outras doutrinas pode até ser perseguido. Um levantamento internacional feito pelo Pew Research Center de Washington, nos Estados Unidos, mostrou que o Brasil é o campeão em liberdade religiosa entre os 25 países mais populosos do mundo. Recebeu congratulações por ser uma nação onde existe suposta tolerância pacífica. E é preciso evitar que essa situação mude. Então a gente tem uma situação, eu diria, exemplar em relação à liberdade religiosa e indicativos de aumento da intolerância e de conflitos sociais por religião. O ponto que eu acho que é central considerar é que a discriminação religiosa não se dá isolada. Ela se dá num contexto maior das relações sociais. E inclui muitas vezes, ou a maioria das vezes, disputas patrimoniais, disputas financeiras, econômicas, disputas de terreno, briga de vizinho. Ela inclui em muitas situações racismo e em muitas situações homofobia. Então a religião é um componente junto a vários outros que a gente não pode ignorar e precisa entender esse fenômeno na complexidade que ele existe. Porque eu sofro preconceito dentro da religião, fora da religião. Eu sofro dentro da religião por ser branca, fora da religião por estar na religião e ser branca. Nós não temos tido criatividade para aprender com a mensagem. Imagine você se o mundo cristão resolvesse levar o evangelho a pé da letra. Meu Deus, que beleza que seria. As pessoas acham que nós estamos do demônio. Nós praticamos só satanismo. Somos satanais. Somos demoníacos. Matamos criança. Não, não matamos criança não. Adoramos criança. Pois é, na próxima semana você vai assistir a segunda parte da reportagem. Ver episódios de intolerância religiosa que estão acontecendo no Brasil. E saber o que as autoridades e os líderes religiosos têm feito para impedir as disputas entre as religiões. Eu volto na próxima semana. Até lá. Tchau. 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 Tchau.